Olá pessoal, estou aqui com o Fael, na 90.3, a rádio da Massa Atleticana e vamos falar sobre a expectativa do grande jogo de hoje, do clássico entre Atlético e Cruzeiro. E aí Fael, o que você está esperando desse jogo? E claro, da estreia da rádio transmitindo o jogo, a partir das 18 horas já vai ter jornada esportiva. E aí? Primeiro que é uma transmissão histórica, uma rádio que fala só sobre o Galo. Todo mundo torcendo, num clássico, numa cidade, dois times e todo mundo torcendo. Para o Galo, é legal demais, é histórico e a expectativa lá em cima, depois de uma classificação na Copa Sul-Americana, nós ganhamos dois jogos do Botafogo e Matamata. Então, eu acho realmente que vem algo especial por aí e agora é continuar com esse astral lá em cima, principal. A torcida começa, entra nesse jogo de bem com o time depois dessa classificação, time fechadinho, escalação, então o treinador está conhecendo muito bem esse time, está com o time nas mãos para mais uma vitória. Mas você disse que historicamente algumas coisas acontecem para o Atlético. O Atlético está de novo com a faca e o queijo na mão para poder... É, a vida de vez em quando ela fala assim, Galo, toma uma oportunidade aí de fazer algo legal, toma. E de vez em quando o Galo deixa escorrer, passar entre os dedos essa oportunidade. Não pode hoje, é para deixar o rival lá no Z4. É mais uma oportunidade, Galo, não vamos desperdiçar essa não. É um time intralingado, atento, né? A torcida espera isso. Um time atento, intenso como foi o segundo jogo da Copa do Brasil. Eu confio na voz do Cazares. Eu acho que ele é um cara diferenciado que pode decidir um clássico. O Cazares está devendo um pouquinho em clássico. O Cazares em clássico, você tem um gol de falta dele no Fábio ali no Brasileiro de 2017, mas grandes atuações em clássico o Cazares deve um pouquinho. Pelo grande jogador que é, o Galo ganha muito na parte técnica, no passe, na finalização com o Cazares, o segundo jogador que mais deu assistências no horto, o quinto jogador que mais marcou gols no horto, no horto de Gênio Grazal. Então boto muita fé no Cazares sim. Se tem um cara que pode ajudar o Ricardo Oliveira a sair do jejum, esse cara é o Cazares. Eu ia falar isso. O pastor está fazendo jejum. Tem tudo a ver. Eu falo que, eu acabei de ler a Bíblia agora e toda hora fala jejuar e orar, jejuar e orar, jejum, 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 o pastor entrou em jejum. E depois do jejum, vem a parte boa, né? Então é hoje. É hoje. Hoje ele sai do jejum e quando sai do jejum, vem tudo em dobro. Então hoje vem dois gols, três gols dele. O meu placar é 2x0 para o Atlético hoje. E o seu? 4x0 para o Galo. Então, torcedor, ligadinho na 90.3 FM, a Rádio da Massa Atleticana, a partir de 6 horas da tarde. Vou botar eu lá, Rafael, o Roger Luiz narrando, o Adair Lino Dadá também na reportagem. Paulo Roberto Prestes e Luizinho comentando. Com o Fred Teixeira. Isso aí. Então tem tudo para dar certo. E claro, estamos aguardando aí o Cris Galo sair do DM para poder se juntar, turma aí, para a gente poder ir com tudo. E claro, estrear hoje com uma grande vitória. Não é não, Rafael? Valeu. Tamamos junto. Abraço aqui, é Galo. Valeu. Valeu.